A ameaça de uso de forças espirituais para constranger alguém a entregar dinheiro caracteriza crime de extorsão. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na angústia, você acha que tudo está dando errado e quer uma explicação. A mulher me deu uma explicação, ela me deu uma resposta e me apresentou uma solução. Esta mulher não quer se identificar. Ela conta que procurou a ajuda de uma médium espírita que pediu 2 mil reais para tirar uma maldição da sua vida sentimental. Por sorte, eu não fiz, não embarquei nessa. Liguei para ela e falei, olha, eu não vou fazer o trabalho, eu estou cuidando da minha situação lá no centro que eu frequento. A partir desse momento, ela começou a me ligar enlouquecidamente, fazendo de certa forma uma ameaça. Falando, olha, se você não fizer o trabalho comigo, tudo vai desandar mais ainda. Você vai ter um monte de encosto, essa maldição vai crescer, a sua vida vai desandar de uma forma que você nem queira saber. Isso assusta a gente no momento de fragilidade, mas eu segurei firme até um dia que ela me ligou e esse orientador no meu centro, eu coloquei ele no telefone para falar com ela. Ele deu um chega para lá nela e ela nunca mais me ligou. É, mas algumas pessoas acabam cedendo às ameaças em momentos de fragilidade. E esses casos podem parar na justiça, viu? Em São Paulo, uma mulher contratou o serviço de uma curandeira, que cobrou 15 mil reais pelos trabalhos espirituais. Tempos depois, quando a mulher se recusou a dar mais dinheiro, a curandeira passou a fazer ameaças. Ela cobrou 32 mil reais para desfazer um trabalho. Inconformada, a vítima entrou com uma ação na justiça contra a curandeira, que foi condenada a seis anos de prisão. A defesa da acusada recorreu ao STJ pedindo a absolvição ou desclassificação das condutas de extorsão para o crime de curandeirismo, que é de menor potencial ofensivo, além da redução da pena. A extorsão, o constrangimento vai de quatro a dez anos, aí é reclusão e o curandeirismo é uma simples detenção. O cidadão condenado numa situação de curandeirismo não vai para o estabelecimento penitenciário, o juiz transforma isso em serviço comunitário, em cestas básicas, então ele fica em liberdade. O relator do recurso, ministro Rogério Schietti, ressaltou que a intenção da acusada era enganar a vítima e não curá-la de alguma doença. Os ministros da terceira turma negaram o pedido e ainda determinaram a execução imediata da pena.